Quantas histórias, milagres e graças marcam a trajetória do Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens em Araranguá. Com o início das atividades de 2023 na paróquia, o padre Maxwell Mendonça observa o maior significado deste ano, que é especial. Completa-se 175 anos, a igreja celebra o ano jubilar, ano santo. Celebrar jubileu, jubileu é júbilo, é alegria, é festa. Celebrar 175 anos de história da paróquia nos faz pensar em tantos irmãos e irmãs que já passaram por aqui, por isso então muito presente a nossa memória. Leigos e leigas, sacerdotes, homens e mulheres de fé que construíram aquilo que nós temos hoje, seja aqui no Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, seja nas nossas 14 comunidades. A paróquia Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens é uma rede de comunidades, 14 comunidades fazem parte da nossa paróquia. Então nós queremos, nesses 175 anos, primeiro agradecer a Deus por todos esses irmãos e irmãs que chegaram aqui antes de nós. São muitas coisas bonitas. Ao mesmo tempo que a gente volta ao nosso passado e vai materializar todas essas ações por meio da publicação de um livro, por meio de vídeos, algumas coisas assim que tem uma equipe pensando tudo isso, uma equipe do ano jubilar, além de agradecermos a Deus a partir da memória, a partir da história, ao mesmo tempo, nos 175 anos, a gente se avalia, a gente se avalia e ao mesmo tempo pede perdão pelas coisas não bonitas que aconteceram. A Igreja do Senhor, nós sabemos, ela é santa porque ela é conduzida pelo Espírito Santo, mas na sua dimensão humana, ela tem duas naturezas, a Igreja, uma natureza divina e uma natureza humana. Na sua natureza humana, somos homens e mulheres carregados de fraquezas, Então, também quero elevar uma prece como padre, uma prece penitencial, de pedido de perdão pelas vezes que nós não conseguimos evangelizar como deveríamos, anunciar como deveríamos e nas questões bem humanas das vidas de comunidade, eu sempre gosto de dizer isso, a Igreja é uma família, como família. E as nossas famílias têm seus desafios. Tem muitas coisas bonitas nas nossas famílias que nós louvamos a Deus, mas também tem os desafios e as dificuldades. Na Igreja também é assim, então nós também queremos pedir perdão se por vezes alguém se afastou, se sentiu não tão bem acolhido, como a gente tem insistido na Igreja, é a casa primeira da misericórdia e da acolhida. Então, nós louvamos a Deus pela memória, por todos que ajudaram a construir, nós nos penitenciamos como Igreja, e ao mesmo tempo nós abrimos bem os nossos olhos para o futuro. Não basta o discurso, não basta a pregação, é preciso amar com o coração, é preciso, de fato, como ensina Papa Francisco, não dá mais para a gente ficar fechado. E aqui o nosso santuário, a gente sempre costuma dizer isso, santuário é a casa da mãe. Na casa da mãe é um lugar que nós temos que gostar de estar, nós gostamos de estar. A mãe, ela não faz assimilação de filhos, a mãe acolhe todos. Pois bem, o santuário é um lugar para isto, para acolher todos, porque todos somos irmãos e irmãs, e todos somos filhos e filhas de Deus. Então, para os próximos anos, nós temos isso no coração. Eu gosto dessa imagem, insisto nessa imagem da tenda, porque realmente a tenda faz a gente se mover, a gente não ficar parado, tendência a nós nos acomodarmos, nos movermos e a tenda aberta para que todos possam se sentir filhos e filhas de Deus. No fundo, o que a gente, eu, nós padres, queremos é que todos possam se sentir filhos e filhas de Deus muito amados. É que todos possam se sentir filhos e filhas de Deus.